Olá, boa tarde, agora são 2 horas e 12 minutos, a reunião ordinária da tarde dessa quinta-feira acaba de ser aberta pelo deputado Roberto Andrade e neste momento o deputado Sargento Rodrigues lê a ata da reunião anterior. Vamos acompanhar. O regimental, o presidente declara aberta a reunião. A deputada Beatriz Serqueira, segunda-secretária DOC, procede à leitura da ata da reunião anterior, que é aprovada sem restrições. O deputado Cristiano de Silveira, primeiro-secretário da DOC, lê a correspondência constante no ofício 914-2022, encaminhando o projeto de lei 4037-2022 do presidente do Tribunal de Justiça e ofícios, e suposto a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para o grande expediente, quando lhe são encaminhados os projetos de lei complementar 91 e 92, e os projetos de lei 4031, 4032, 4036, 4038, 4039 de 2022, os requerimentos 11.938 a 11.947, 11.949 e 11.950 de 2022, e comunicações dos deputados Tito Torres e Sábio Souza Cruz, profere discursos dos deputados Cristiano Silveira, deputada Beatriz Sequeira e deputado doutor Jean Freire. Não havendo outros oradores inscritos, passa-se a segunda parte da reunião, em sua primeira fase, momento em que o presidente informa ao plenário que foram aprovados os termos do parágrafo único do artigo 103 do Regimento Interno dos Requerimentos. 11.941, 11.942, 11.944 a 11.946 de 2022, isto por sua presidência verifica de plano a inexistência de quórum para a continuação dos trabalhos e encerra a reunião, convocando as deputadas e os deputados para a ordinária de quinta-feira, dia 3, às 14h, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Em discussão, em discussão à ata. Não havendo a quem ela se manifeste, dou-o por aprovado. Não havendo correspondência a ser lida, a presidência passa a receber proposições e a conceder a palavra aos oradores inscritos para grandes pedidos. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Com a palavra, o deputado Sargento Rodrigues. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, público que nos assiste pela TV Assembleia. Senhor presidente, eu poderia ter ficado até sossegado lá no meu canto, lá no meu gabinete, despachando. Afinal de contas, tem muitos despachos internos. Mas, no último dia 1º, eu assisti atentamente às falas de um deputado e uma deputada que ocuparam essa tribuna na tarde do dia 1º de novembro de 2022. E eu retirei algumas frases, eu faço questão de trazê-las aqui, presidente, para fazer um contraponto, porque as coisas não são da forma que aqui foram expressadas. Respeitando a posição de ambos, de forma democrática, mas também usando desse mesmo espaço democrático, contestar as falas aqui que foram colocadas. O primeiro, o ouço de um deputado, dizendo o seguinte, a vitória do presidente Lula tem vários significados. Tem. Tem vários significados, sim. Que o crime compensa, que quando a gente tem amigos na Corte Superior, quando a gente consegue, quando um governo consegue nomear um militante da esquerda, declaradamente que é o senhor Edson Fachin, consegue coisas incríveis, como uma canetada que retirou o ex-presidente Lula da cadeia e uma canetada que simplesmente jamais houve em toda a história do país. E por que isso? Caso triplex do Guarujá, dia 12 de julho de 2017, juiz federal de primeira instância condenou Lula a nove anos e seis meses de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro na ação penal envolvendo o triplex do Guarujá. Na segunda instância, foi aumentada apenas a pena para 12 anos e um mês. Em abril de 2019, numa decisão unânime, a quinta turma do STJ manteve a condenação de Lula e reduziu a pena por opção passiva e lavagem de dinheiro de 12 anos e um mês para oito anos e dez meses de prisão. Caso sítio de Atibaia, em fevereiro de 2019, o ex-presidente foi condenado pela juíza substituta Gabriela Hardt, há 12 anos e 11 meses por corrupção e lavagem de dinheiro. A oitava turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, o TRF-4, confirmou em 27 de anos e 11 de 2019, por unanimidade, a condenação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no processo do sítio de Atibaia pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, passando a pena de 12 anos e 11 meses para 17 anos, um mês e dez dias de reclusão em regime inicial fechado e pagamento de 422 dias multas com valor unitário do dia multa de dois salários mínimos. Então, a frase dita aqui, eu faço questão de colocar esse contraponto. Estes também, que não aceitam o resultado, estão aí criando tumulto em alguns trechos de estradas. Olha, não aceitar um resultado onde uma eleição do presidente Jair Bolsonaro foi maculada, onde a Constituição foi rasgada à luz do dia por integrantes do Supremo Tribunal Federal, pelo TSE, desde o início, desde a soltura do ex-presidiário até o último momento. São mais de um milhão de exceções que não foram veiculadas a favor do presidente Jair Bolsonaro. E eu digo aqui, presidente, deputado Roberto Andrade, que isso desequilibra o processo eleitoral. Mas não foi uma só canetada, foram muitas canetadas que a gente viu a favor do ex-presidiário Luiz Inácio Lula da Silva. Também aqui eu ouvi de uma deputada dizendo as seguintes frases, a vitória do presidente Lula, ou melhor, aliás, corrigindo, com o presidente Lula, como o presidente Lula nos lembrou nos seus pronunciamentos, ele governará para todos, mas ele governará em especial para os que mais precisam. Nós já vimos esse filme, presidente. Ele governou para todos, para todos os seus comparsas, para todos os seus aliados, pertencente a essa organização criminosa. Talvez sejam esses os que mais precisam. Precisam de quê? De mais dinheiro da corrupção? Precisam quebrar a Petrobras? Precisam vilipendiar a Constituição? Precisam rasgar a bandeira à luz do dia? Talvez tenha sido isso. Ah, se fossem as professoras, desculpe, eu preciso falar isso aqui. Se fossem as professoras em greve pelo piso salarial ocupando a rua, metade já estaria internada, espancada, com falta de ar pelo gás aquimogênio. Os tratamentos são de acordo com a conveniência ideológica. E aí se referindo ao governo atual, que eu não estou aqui fazendo a defesa. Mas, apenas para dizer que no governo passado, no governo de Fernando Pimentel, este deputado recebeu o gás aquimogênio. Esse deputado foi recebido e impedido de entrar numa praça no dia de Tiradentes, em 2016. Dia 21 de abril de 2016, deputado Roberto Andrade. Eu não consegui entrar na praça. O Vassalense estava aqui. Eu não consegui entrar na praça, porque os coronéis, a mando do governo de Fernando Pimentel, impediram a minha entrada. E tanto eu, meus assessores, minhas assessoras foram recebidos com o gás aquimogênio. Então, eu acredito que a coisa não é bem assim. Minas Gerais foi campeão de assédio eleitoral. Depois de a FAENG declarar apoio ao Zema, nós tivemos muitas, muitas denúncias de assédio eleitoral. Olha, no Nordeste eu vi muito mais do que assédio eleitoral. Nós temos diversas denúncias, apreensões pela Polícia Rodoviária Federal, de malas e malas de dinheiro que estavam comprando votos no Nordeste. É basta clicar aí na internet, vou parafrasear aqui o meu presidente, esse presidente que eu respeito muito, que é um homem sério, honrado, patriótico. Dá um Google aí, dá uma olhada nas apreensões de malas, que nós vamos ver quem é que estava realmente assédio. Foi muito além de assédio, foi corrupção escancarada no pleito eleitoral. Disseram aqui também que o presidente não gosta das mulheres, que não fez nada pelas mulheres, que o presidente Bolsonaro não fez. Então faça aqui, presidente, deputado Alberto Andrade. Foram ratificados 41 projetos que especificam na sua emenda benefícios às mulheres. Desses quatro foram vetados parcialmente e um integralmente. O que incluiu o nome da psiquiatra Nise da Silveira no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O veto foi posteriormente derrubado pelo Congresso. Entre os projetos sancionados estão na Lei Maria da Penha, alterações na Lei Maria da Penha, com a garantia da responsabilidade do agressor no ressarcimento dos custos de saúde da mulher vítima de violência e a apreensão de armas de fogo por parte de agressores e a obrigatoriedade da presença em cedos de educação e reabilitação para homens que violentam mulheres. Também foram aprovadas a permissão da ultrassonografia de mama no SUS, sistema de saúde, o Dia Nacional de Luta contra a Endometriose e a edição de conteúdo de prevenção à violência contra a mulher nos currículos escolares da educação básica. Além das 41 leis que especificam benefícios às mulheres nas suas emendas, há outras 12 normas com trechos voltados a pessoas do sexo feminino. Foi o presidente que mais aprovou. Quem dera que os outros que lá passaram tivessem tanta preocupação em defesa das mulheres como foi o presidente Jair Bolsonaro. Mas eu trago aqui, presidente, uma fala que eu havia escrito e passo a fazer a leitura dela na íntegra para dizer o que eu penso a respeito desta eleição. hoje, dia 3 de novembro de 2022. Primeiro, cumprimentar a todos os patriotas do Brasil pela garra e pela disposição em lutar por um país melhor. Não perdemos nada. Nossas ideias e nossos ideais continuam vivos mais do que nunca. Deus, pátria, família e liberdade continuará nos guiando sempre. Não podemos achar que seria fácil. Estamos enfrentando estruturas, um sistema que está sendo alimentado há mais de 40 anos. A esquerda vem contaminando as universidades nessas últimas quatro décadas, formando professores, juízes, advogados, promotores que hoje estão dentro dessas estruturas. Estamos enfrentando a maioria do STF, do TSE, do STJ, da grande parte da imprensa brasileira, cujos jornalistas saíram da mesma forma das universidades federais, foram cooptados ideologicamente de forma lenta e gradual, quase imperceptível, dentro deste formato. Partidos travestidos de movimentos sociais e movimentos sociais travestidos de sindicatos, todos a serviço do sistema. O plano da esquerda vem de décadas. Lula foi solto no dia 8 de novembro de 2019 por outro militante da esquerda, o senhor Edson Fachin, hoje ministro do STF. Como forma de agradecimento, possui indicação o cargo de ministro da mais alta corte. Antes mesmo de sua soltura, o partido já planejava seu retorno. No meu entendimento, e de mais de 58 milhões de brasileiros, Lula é e continuará sendo o chefe da maior organização criminosa que assaltou os cofres públicos desse país. A Lava Jato, senhor presidente, abriu os olhos dos brasileiros para não mais aceitarmos passivamente o que fizeram com o nosso país. Mostrou as vísceras e a podridão dos poderes da República como nunca antes tínhamos visto. Nosso presidente Jair Bolsonaro fez acender uma fagulha do patriotismo, do amor à pátria, dos ideais, Deus, pátria, família e liberdade que estão vivos e assim permanecerão. Não descansaremos até arrancarmos da cadeira de presidente o chefe da organização criminosa. Não vão nos calar, não serão canetados de juízes militantes da esquerda que conseguirão nos calar. Lutaremos sem temor. Quem defende justiça, igualdade e liberdade não se curvará aos assaltantes da pátria. Não aceitaremos nossa Constituição e a nossa bandeira ser rasgada à luz do dia por aqueles que deveriam protegê-la. O povo tem que acordar e não aceitar passivamente. Para reestabelecermos a verdadeira ordem constitucional deste país, o povo precisa ir às ruas e fazer uma grande marcha em direção à Brasília. A verdadeira democracia é a tomada do poder pelo povo e isso deve ser feito em uma grande marcha e ocupar por tempo indeterminado a Praça dos Três Poderes em Brasília. Foi assim que o povo destituiu o ditador Osnibubarak do Egito no dia 11 de fevereiro de 2011 e entregou o poder às Forças Armadas. Sendo assim, senhor presidente, patriotas, vamos lutar, lutar e lutar e se preciso for com sacrifício da própria vida. Muito obrigado, presidente. Passo agora a palavra para o deputado Carlos Pimenta. Boa tarde, presidente. Boa tarde, senhores deputados, colegas, senhoras e senhores. Presidente, hoje nós tivemos realizado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais o velório do ex-deputado estadual Marcos Tito, um grande mineiro, um homem do bem, uma pessoa que deixou uma história de vida. Antes de eu falar sobre a vida de Marcos Tito, presidente, eu peço a vossa excelência para que a gente possa prestar a homenagem póstuma com um minuto de silêncio pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Determino um minuto de silêncio pelo agradecimento do deputado Marcos Tito. Obrigado. 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 Muito obrigado, presidente. Presidente, essa homenagem da Assembleia Legislativa, ela vem exatamente prestar as homenagens póstumas a esse grande brasileiro, grande mineiro, o companheiro e amigo Marcos Tito. Marcos Tito era advogado, militante, ele ocupou diversos cargos importantes na sua vida e um deles foi, em 1970, o cargo de deputado estadual, participando de várias comissões da Assembleia Legislativa, tendo uma atuação muito ativa e ele deixou registrado e marcado a sua passagem pela Casa Legislativa, pela Casa dos Mineiros e, posteriormente, ele se elegeu também deputado federal por Minas Gerais e o cargo de deputado federal ele ocupou em 1974, ele saiu da Assembleia de Minas para ser deputado federal, e ele teve também uma participação muito importante na área federal. Marcos Tito foi presidente da Junta Comercial de Minas Gerais, diretor, vice-presidente da Floresta Rio Doce, enfim, foram vários cargos e morreu prematuramente aos 70 e poucos anos de idade. O seu corpo foi velado na Assembleia de Minas hoje, eu fiz, tentei conseguir uma passagem de Montes Claros para Belo Horizonte na parte da manhã, mas devido aí às condições climáticas não foi possível, fiquei muito sentindo não estar presente participando deste momento, dessa despedida desse grande amigo. e Marcos Tito também foi escritor, teve uma atuação no jornal O Tempo, ele com suas crônicas, com as suas, a sua participação, ele abordava assuntos diversos, enfim, foi um homem muito bom, uma pessoa do bem, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, uma pessoa preparada, que nos deixa prematuramente. Nesse momento que nós estamos vivendo, eu acabei de assistir o pronunciamento do deputado Sargento Rodrigues, nessa tarde, e eu quero cumprimentá-lo, Rodrigues, pela sua postura sempre corajosa, abordando temas importantes, mas eu estou querendo fazer esse paralelo entre a sua falha de Marcos Tito, porque nós estamos precisando de pessoas neste país, como o nosso ex-deputado Marcos Tito, pessoas do bem, pessoas que praticam o bem, pessoas que fazem bem ao povo mineiro, que tem coragem, que tem disposição, que está sempre preparado para abordar assuntos importantes da atualidade. Eu, no próximo ano, eu não estarei na Assembleia de Minas, depois de oito, sete mandatos, mas eu tenho certeza de que essa casa, ela vai precisar muito de pessoas aguerridas, nós estamos vivendo um tempo de exceção. A democracia, a gente vê aí a força da democracia brasileira, mas a gente sabe perfeitamente que a nossa democracia, ela está muito abalada, ela está muito ameaçada, e nós precisaremos que a Casa de Minas, que o Parlamento de Minas, como também a Câmara Federal, elas tenham pessoas do naipe, da qualidade, do sargento Rodrigues, de vários outros e outras companheiras da Assembleia e também da Câmara Federal, mas principalmente de pessoas que trabalharam tanto pelo nosso país, pelo nosso Estado, como o nosso ex-deputado Marcos Tito. Nós temos aí uma região, um Estado com regiões heterogêneas. A gente sabe perfeitamente que o governador Romeu Zema, ele vai precisar de pessoas da Assembleia, de deputados na Assembleia de Minas que possam ajudá-lo a trazer efetivamente o progresso, o desenvolvimento para o nosso Estado. Eu fico muito preocupado quando eu vi, alguns tempos, alguns dias atrás, uma declaração do hoje atual e eleito presidente Lula, quando ele falava muito sobre as questões políticas e a participação do Estado de Minas Gerais na política. E ele deixou velado, deixou claro, abertamente, a sua indisposição em atender o Estado de Minas Gerais. Chegou até mesmo a fazer uma ameaça ao governador Romeu Zema. Eu espero que isso não se concretize. Eu espero que o Estado, ele precisa ser respeitado. O governador de Minas, Romeu Zema, precisa ter força, inclusive, de apoio desse parlamento, de apoio dos deputados federais, porque nós vamos precisar muito, não só do governo de Minas, mas do governo federal. Então, são pessoas iguais o Marco Chito, pessoas do bem, pessoas preparadas e que nós precisamos para que elas estejam à frente das políticas e dos embates políticos que nós vamos travar, que o Estado vai travar a partir do ano que vem. Eu quero terminar a minha fala, trazendo aí o meu abraço à família de Marco Chito, o abraço do meu partido PDT. Marco Chito era um militante do PDT, uma pessoa que faz parte, inclusive, da executiva estadual. Estava sempre presente nas discussões do partido, sempre opinando, sempre mostrando o seu lado, o lado preparado, o lado do bom senso, orientando para que a gente pudesse tomar posições mais concretas, sólidas, mas bastante claras e bastante definidas e nós vamos sentir muito a falta desse grande mineiro que é Marco Chito, ex-deputado estadual e ex-deputado federal. Eu quero fazer coro às palavras do nosso presidente Agostinho Patros, que estava hoje participando deste momento na Assembleia de Minas e dizer que Minas perde um grande homem, um homem de passado, mas um homem muito atualizado, um homem que viveu durante quatro anos a história do Parlamento Mineiro e um homem que nunca se desligou das questões maiores do nosso Estado, principalmente da política mineira. Meu abraço aí à família do Marco Chito, meu abraço aí aos integrantes do Partido Democrático Trabalhista, o PDT, que hoje estão de lutos, estão tristes, chorosos pelo passamento deste grande homem e fica aí o meu reconhecimento por ter convivido com o Marco Chito durante muitos anos e por ter enxergado nele essa pessoa que trouxe muita estabilidade, que trouxe muita ponderação, uma pessoa do bem, uma pessoa preparada e com o passamento de Marco Chito perde a política mineira, perde o jornalismo de Minas Gerais, perde a ordem dos advogados do Brasil e a sessão de Minas Gerais, porque ele também era um advogado muito consciencioso, muito consciente, muito preparado. Que Deus receba o Marco Chito e fica aí a nossa tristeza por perdê-lo, mas a nossa certeza de que os seus ensinamentos, as suas palavras, elas serão seguidas por muitos, inclusive por esse deputado que teve por você uma grande admiração e uma grande amizade. Muito obrigado. Não havendo outros oradores inscritos, a presidência passa a segunda parte da reunião, com a primeira fase da ordem do dia, compreendendo o ato da presidência, as comunicações e apreciação de pareceres, requerimentos e indicações. Estão abertas as inscrições para o grande expediente da próxima reunião. Acordo de líderes. Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa, os deputados que subscrevem, apresentam a totalidade dos membros do Colégio de Líder, deliberam que seja prorrogado até o dia 18 de 11 de 2022 o prazo para recebimento de emendas ao projeto de lei 4008-2022, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental PPAG 2020-2023 para o exercício 2023, e o projeto de lei 4009-2022, que estima as receitas e fixas despesas do orçamento fiscal ao Estado e o orçamento de investimento das empresas controladas pelo Estado para o exercício financeiro de 2023. Ambos governadores do Estado. Sala da reunião, novembro de 2022. A presidência acorda o acordo e determina o seu cumprimento. A comissão de meio ambiente comunica a apreciação conclusiva da matéria da reunião extraordinária de 1º de 11 de 2022. Cientes públicas. A presidência encerra a reunião e convoca os deputados e deputadas para a reunião ordinária de terça-feira, dia 8, às 14 horas, com a ordem do dia a ser publicada. Levanta-se a reunião. Você acompanhou o deputado Roberto Andrade encerrando a reunião ordinária.